Olá, bom dia. Interrompemos a programação e vamos direto ao Palácio do Planalto acompanhar o pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro. Bom dia. Tendo em vista em especial o último café com jornalistas que cobram aqui o Planalto, fizeram um questionamento à minha pessoa, resolvi atendê-los e conversar com vocês quando há um interesse nosso e também quando houver um interesse por parte de vocês. Então, na medida do possível, nós estaremos nos alinhando. Então, nessa data, nós estamos comunicando aqui a ida do general Floriano Peixoto, da Secretaria-Geral, para a presidência dos Correios. Isso é basicamente, no nosso linguajar militar, uma missão. E temos plena confiança que ele acumprirá a contento. Afinal de contas, é um colega nosso acostumado a desafios. Então, a gente deseja boa sorte ao Floriano Peixoto e paguei mais uma missão para ele. Toda reunião de ministro que nós fazemos periodicamente, ele se fará presente. Então, boa sorte a ele e Deus o acompanha. No lugar dele, o Jorge Oliveira, advogado, atualmente na SAGE, major da PMDF. É uma pessoa que me acompanha, acho que há mais de 10 anos, 15 anos. O pai dele há praticamente 20 anos me acompanhava também. E é uma pessoa muito afeta à burocracia, que é uma missão difícil aqui. Eu costumo dizer que é o prefeito aqui do Palácio do Planalto. E eu desejo a ele boa sorte, felicidades. E mais do que isso, nós temos plena confiança no trabalho dele, como tínhamos aqui no Floriano Peixoto também. Então, boa sorte aos dois aí. E a luta continua. A saída do general Juarez. Então, tinha uma função importantíssima a ser preenchida. E nos que estão aqui ao nosso lado, nós optamos em comum acordo com a ida do Floriano Peixoto para lá. Que a privização dos Correios também depende do aval do Congresso Nacional. E a gente sabe que o governo quer aprimorar e dar um ritmo mais veloz para privatizações. Quando é que o senhor considera um prazo ideal ou um período ideal para esse processo de privatização dos Correios já estar realmente sendo tocado na prática? Não depende, como você bem disse, da vontade da gente. Depende da legislação. Passa pelo Parlamento, caso essa proposta seja levada adiante. Então, não temos prazo. Há uma intenção, sim, está no radar essa questão. Mas, no momento, o trabalho do general Floriano Peixoto dentro dos Correios é para fazer o melhor possível para que o Correio realmente volte a ser o que ele era um tempo atrás. Motivo de orgulho a todos nós. Continua sendo. Mas nós queremos recuperar 100% do que foi perdido durante a administração anterior. A começar pela... é muito difícil, quase impossível de cumprir essa missão, a questão do fundo de pensão. O Postales comprou papéis lá de Chaves, Venezuela, comprou do governo Tereza Cristina, Argentina, comprou de Angola. E quem está pagando essa conta são os funcionários. Nós queremos o melhor para eles. E, obviamente, o que nós pudermos melhorar em tudo que é atribuição do Correio ajuda, em parte, a suprir isso que foi retirado dos funcionários, na péssima administração que nos antecederam. Guilherme, Portal G1. Bom dia. Uma dúvida. O agora ministro Jorge, ele vai acumular a função de subchefe de assuntos jurídicos? A gente só queria tirar essa dúvida. Obrigado. Sim. No primeiro momento, eu continuarei à frente da subchefia de assuntos jurídicos e acumulando com a função de ministro-chefe da Secretaria-Geral. Presidente, bom dia. Luciana Amaral, do UOL. Ontem foram divulgadas novas supostas mensagens basadas do ministro Sérgio Moro com integrantes da Lava Jato em Curitiba. O senhor gostaria de se manifestar sobre o caso? Eu já falei que o Sérgio Moro é patrimônio nacional. É um homem que, no meu entendimento, conseguiu o ponto de inflexão nesse grande mal que assola o país há décadas, que é a questão da corrupção. Agora, os vazamentos em si, ninguém tem certeza da fidelidade do que está publicado ali. Existem programas hoje que simulam conversas entre aplicativos, entre duas pessoas que nunca se viram. Então, tudo é possível. Acredito que ele saiu muito bem no Senado e saiu mais fortalecido do que entrou. E, para mim, é motivo de honra e orgulho tê-lo em meu ministério. Presidente Gustavo Maia, do Jornal Globo. Essa é a quarta troca de ministros do seu governo em menos de seis meses. Como é que o senhor avalia essa rotatividade? E já foram quase 20 baixas no primeiro e segundo escalão até o momento. O senhor imaginava que teria que trocar integrantes tão cedo? Quando você fala em segundo escalão, nós pegamos um governo muito aparelhado, não apenas com pessoas com ideologia completamente diferente, não a minha, mas diferente à democracia e à nossa liberdade. Mais ainda, pegamos também um aparelhamento via leis, decretos, conselhos, que é muito difícil você reverter tudo isso aí. Você pode ver até a questão que eu havia me enganado lá atrás. Me desculpa, eu não sabia que um decreto só podia ser revogado por uma lei, no caso, que envolve a questão ambiental. Então, esse problema nós temos. E alguns ministros, quando aceitaram vir trabalhar comigo, eu tinha posições no tocante armamento, no tocante valores familiares, no tocante a religiosidade, a questão do Mercosul, entre tantos outros. E alguns poucos não se adequaram a isso, mesmo sabendo quem eu era. A gente não pode abrir mão disso. Nós temos um norte e o povo acreditou em mim. E eu costumo dizer que pela primeira vez na história do Brasil temos um presidente que está buscando cumprir aquilo que prometeu durante a sua campanha. Então, teve um ministro, um primeiro, que saiu, que foi da Secretaria-Geral, até que foi substituído pelo Flávio Peixoto. Página virada, eu acho que tudo que tinha que ser debatido sobre essa queda já foi debatido. Depois foi da educação. É uma pessoa que tem um coração enorme, uma competência enorme, mas também pegou um ministério bastante aparelhado. Talvez tendo visto a sua idade, ele começou a ter problemas dentro do ministério. Então, foi substituído. Depois foi um outro, o chefe aqui da Segov. É uma pessoa que eu conheço há mais de 40 anos, meu colega, Diaman, colega de Pentato Militar, que tem uma vida exemplar aí fora, não só, particularmente falando, mas também institucionalmente. Um homem de combate, Sudão do Sul, né? Sudão do Sul que ele combateu? No Congo. Um combatente no Congo, bem sucedido. E Haiti também. Não tenho nada para falar contra o Santos Cruz. É questão de... Às vezes a gente vê um excelente jogador de vôlei, né? Se bota para jogar basquete, não dá certo. Talvez minha falha tenha sido por aí. É uma pessoa excepcional, desejo-lhe boa sorte. E tenho certeza que ele guardará boas lembranças aqui da presidência. No momento agora aqui, é uma situação que tinha que se resolver. E eu estava com dificuldade de arranjar um nome. Então, em comum acordo, conversei com o general Fernando Peixoto. E ele aceitou esse desafio, né? Aceitou essa missão. Sou muito grato a ele. de modo que ele pode voltar depois de um tempo para cá, sem problema nenhum. Tá certo? Essas pessoas ficaram guardadas e ficarão guardadas no meu coração para sempre. Presidente Daniel Carvalho, da Folha de São Paulo. Eu queria saber duas coisas, por favor. Primeiro, encerraram as mudanças agora? Ou ainda tem mais alguma previsão de mudança? E a outra questão é em relação à articulação política. Essas mexidas que o senhor fez agora nos últimos dias, o senhor espera que consiga melhorar essa relação com o Congresso e fazer a Previdência andar? Obrigado, da Folha de São Paulo. Não há previsão de mudar mais ninguém. Tínhamos problema na articulação política, em parte, sim. Tá certo? É como disse, né? O jogador de vôlei e de basquete. O general Ramos, que é meu amigo desde 1973, é uma pessoa que passou pela assessoria parlamentar aqui, ficou dois anos. Tem uma vasta experiência em outras áreas, como, por exemplo, foi adido militar lá em Israel. Participou de operações, as mais variadas de garantia da lei da ordem, no Rio de Janeiro. E é uma pessoa perfeitamente qualificada, tem um melhor relacionamento com o parlamento brasileiro. Não é não? Quanto você quiser. Obrigada. Presidente, eu queria saber se nessa mudança, nesse xadrez, essa falha da articulação política que o senhor fala, a leitura que se fez em retirar a articulação política do ministro Onyx é de um esvaziamento. O problema era o ministro Onyx com o parlamento, e aí ele ficou com o PPI. Foi uma espécie de consolo? Eu queria entender qual o papel do Onyx aqui agora, nesse momento. Bem, todo mundo diz e é verdade. Tem três ministérios aqui dentro, o governo, a Secretaria Geral e a Casa Civil, que são fusíveis. Para evitar queimar o presidente, eles se queimam. A função do Onyx é a mais complicada que tem aqui. Eu entendo que nós adequamos agora, passando a Saje, não, a Supar, para o Ramos, e jogamos aí a PPI para o Onyx. Ele está fortalecido, no meu entender. Aqui não tem ministro fraco ou forte. Todo mundo tem que jogar junto nesse time. Eu, na minha vida toda, eu sempre fui goleiro. É a função mais ingrata que tem no time. Mas o goleiro aqui é a função mais importante no time, que é a do Onyx. Porque se um centroavante perde um gol, tudo bem. O pessoal esquece rapidamente. Agora, se um goleiro toma um frango, fica marcado a vida toda. O Onyx, troquei mensagem no WhatsApp agora de manhã, está tranquilo, em paz. E ele vai continuar conosco aí, enquanto a sua saúde, assim eu permitir. Foi ele? Não, não tem o nome dele. Depois que a gente faz as coisas, a gente explota que podia ter feito melhor ou não ter cometido aquele erro. Quando nós montamos aqui, no primeiro momento, isso aqui, e na experiência nossa, houve, tivemos algumas mudanças nas funções de cada um, que não deu certo. Então, em grande parte, retornamos ao que era feito em governo anterior. Tudo bom, presidente? Perdão, só mais uma pergunta. Em abril, no início de abril, o senhor anunciou um conselho de políticos, que fariam reuniões de 15 em 15 dias com as lideranças partidárias. Seria, digamos, uma cereja do bolo da articulação política. Agora, esse conselho em si, conversando com o pessoal no Congresso, não saiu do papel. Ele morreu de vez? Como é que o senhor pretende continuar? Nath morto. Não deu certo. Vimos depois do anúncio que iria apenas burocratizar e não daria certo. Abrela. Ele passou mal, foi coincidência, eu falei em saúde, né? Ele, assim como a Damares, há duas semanas teve problema, Tereza Cristina, agora chegou nos homens. A Serra Delmonix estava com uma febre alta, uns problemas ali, não sei direito o que se tratava, né? Mas o gauchão continua bem. Bom dia, Thalita Fernandes, da Folha de São Paulo. O senhor falando sobre a relação com o Congresso, a ideia é continuar estimulando a criação de decretos? Ou o senhor pretende fazer ajustes e mandar mais projetos de lei? Isso vai ser ajustado também? Obrigada. Olha só, decreto é para regulamentar as leis, né? Eu tenho oferecido a deputadas e senadores, porventura, decretos que, de uma forma ou de outra, causem transtornos ou injustiças, né? Eles apresentem para nós o que deve ser feito, o que poderia ser feito. A gente manda para a SAGE, a assessoria jurídica nossa, e se puder fazer, a gente faz para melhorar esse entendimento, não só entre nós, mas bem como atender os interesses da população regional ou brasileira como um todo. Tocante a projetos de lei, a gente vai continuar enviando. Pretendo, vou almoçar daqui a pouco com o ministro da Defesa, o Fernando, espero que seja o último passo nosso, né? Para a gente apresentar um projeto, de modo que os homens da lei, né? Forças armadas, polícias, etc., tem uma retaguarda jurídica para poder bem desempenhar a sua função. Eu falei durante a pré-campanha, campanha também, que eu me coloco sempre no lugar de quem está cumprindo aquela missão para ver de que maneira nós poderemos dar garantia a ele. Eu costumo dizer, não é justo você pegar um garoto do Exército Brasileiro, com 20 anos de idade, botar um fuzil no peito dele, mandar para a missão de GLO. Há um imprevisto, porque pode ocorrer um imprevisto, sim. E depois você larga ele para a auditoria militar, para ele se virar na sua defesa, que pode ser de 12 a 30 anos de prisão. Então, a gente não concorda com isso. Se chamar as Forças Armadas, no meu entendente, vai estender nesse projeto para os policiais federais, PRF, policiais militares, civis, entre outros, A mesma questão, o que esses que estão acostumados a viver a margem da lei tem que botar na cabeça uma coisa, se a Força Segurança entrar em campo, de qualquer maneira, a Força Segurança vai sempre estar certa. Nós podemos responder, mas não tem punição. Esse é o nosso interesse. Vocês viram que até o momento tivemos apenas uma pequena GLO em Rondônia, quando o Marcola foi para lá. Já houve pedidos em alguns estados para mim e eu não dei. E pretendo não dar. E, obviamente, esse projeto indo para a Câmara pode ser aperfeiçoado e, se nos atender, uma vez havendo o pedido de GLO, encaminharemos, sim, a Força para aquele respectivo Estado. E quero botar no projeto também que, para o cumprimento da missão, todas as possibilidades para cumprir a missão podem ser empregadas, até mesmo um pelotão de drones. Eu não quero que o nosso policial, por exemplo, numa operação, esteja na frente da linha de tiro, com marginais que não têm recuperação. Se tivermos ali um pelotão de drone para dar conta do recado, tudo bem. Mas depende do Parlamento Brasileiro. Presidente, Raquel Porto Alegre, da Globo News. Bom dia. Eu queria saber por que o governo está insistindo em manter a demarcação de terras no Ministério da Agricultura e não na FUNAI. Olha só, o major explica melhor aqui, porque, olha só, nós estamos respeitando o que foi feito pelo Parlamento. Tanto é que nós vetamos muita coisa e essa muita coisa nós incluímos na MP, porque havia o vício de iniciativa dessas questões. E tudo isso, a MP como um todo, que agora é a lei como um todo, poderia cair via Supremo Tribunal Federal, porque já existem ações de constitucionalidade lá dentro. Então, essa que é a intenção. Então, a demarcação ficaria com o Ministério da Agricultura e a FUNAI ficaria lá com o Sérgio Moro. É isso mesmo? Então, está. E outra coisa, na ponta da linha, quem demarca a terra indígena é o Presidente da República via decreto. Pronto aí? Está breve, pessoal. Obrigada. Nós acompanhamos ao vivo, direto do Palácio do Planalto, o anúncio do Presidente da República, Jair Bolsonaro. Ele informou que o advogado e major da Polícia Militar do Distrito Federal, Jorge Antônio de Oliveira Francisco, vai assumir o cargo de ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República. Jorge Antônio é subchefe de Assuntos Jurídicos da Casa Civil e substitui Floriano Peixoto, que vai assumir a presidência dos Correios no lugar do general Juarez Cunha. Continue acompanhando a programação da TV Brasil. Legenda Adriana Zanotto